O governo da Nova Zelândia está disponível em cooperar com o Ministério da Educação, Juventude e Desporto para desenvolver o setor da educação. O embaixador da Nova Zelândia assinou esta quinta-feira um acordo de cooperação com o Ministério da Educação, Juventude e Desporto. Segundo o embaixador da Nova Zelândia, o projeto designado por Hens beneficiará os alunos de pré-escolares. Estamos disponíveis em trabalhar juntos com o Ministério da Educação, Juventude e Desporto para capacitar os alunos de pré-escolares. Muitos alunos que não estejam concentrados nos estudos. Tentamos, por isso, encontrar meios para encorajar as crianças para ter acesso à educação. O Ministro da Educação, Juventude e Desporto, Armindo Maia, mostrou-se satisfeito com o esforço do governo novo-zelandês. O Ministério do Minha Nara, para a Cato da Lidata, agradece. Agradecemos a disponibilidade do governo novo-zelandês em cooperar com o Ministério da Educação, Juventude e Desporto para dar o apoio às escolas no país, especialmente os pré-escolares. O Embaixador da Nova Zelândia, em Timor-Leste, pede ao Ministério da Educação, Juventude e Desporto para manter contato com o representante do governo, de Willenton, a fim de garantir a implementação deste programa. Dulce Thilmang, Juventude e Desporto para a Cato da Educação, Juventude e Desporto para a Cato da Educação, Juventude e Desporto para a Cato da Educação.